E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EA FC24 pra vocês, mais um vídeo da cobertura do conteúdo aqui no dia 17 E enquanto a gente loga, só uma atualização né, ontem não teve live porque deu pau na placa de captura E aí eu passei o dia todo ontem tendo a resolver e passei a manhã toda hoje e nada Já desinstalei, reinstalei, já conectei outra porta PCI do PC, já mexi em outros componentes do PC E, meu, nada desbuga a placa que funcionou 4 meses e agora tá bugada Não é defeito estrutural assim né, tipo ah, deu pau assim no dispositivo, ele funciona Eu só não tô conseguindo fazer o pass-through funcionar A razão pela qual eu tô tendo que olhar aqui no meu monitor, a própria imagem que vocês estão vendo Eu tô me vendo aqui no webcam, porque o pass-through da placa, que é o que joga pro monitor, não tá funcionando E ela tá com outros bugs também no OBS Então, eu vou aproveitar isso pra até formatar o meu PC que ele tá precisando de formatação E se não resolver formatação, aí a gente vai precisar regredir um pouco Voltar pro 1080p, né, sair um pouco do 4K, voltar pra placa antiga Enquanto chega uma placa de captura 4K externa Porque essa que eu uso é interna, e aí a externa, em tese não vai dar problema Porque ela faz todo o trabalho externamente e já manda tudo pronto pro PC via USB 3.0, beleza? Eu tenho algumas atualizações pra vocês que eles mexeram no 1084 e no 1085 Fora do horário do conteúdo Eles tornaram o 1084 infinito e o 1085 cinco vezes por dia Só que o horário de renovação do 1085 agora ele se alterou Tá? Então se vocês olharem, a minha câmera vai tá na frente aqui Mas... O 1085 mais agora, você faz 5 vezes E você vê que a renovação dele tá 14 horas Então vai ser mais ou menos 4 da manhã De uma madrugada pra outra Tá? E o 1084 infinito Os requerimentos são os mesmos, tá? Isso aqui é bom pro farming sim, melhora Ainda vai ser muito difícil farmar do zero os times 9.3 e 9.4 Dos jogadores que eles estão mandando o 9.9 e o Zeb e tal Por quê? Quando você faz 1085 e 1084 infinito Você não consegue muitas cartas 9.3 e 9.4 E enquanto as cartas que você precisa não vem Você se atola em 8.4, 8.5, 8.6, dupe e negociável Aí você tem duas rotas que você pode seguir Você tem a rota muito, 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 muito trabalhosa Que é mandar os 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 em trocas E refarmar tudo via prior pick 82 mais Certo? E você tem a rota que não é muito, 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 muito trabalhosa É só muito, 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 muito trabalhosa Que é você usar o player pick 92 mais Que é infinito Ou até o ídolo 90 mais Tu escolhe o que você quiser Ou esse aqui Ou o 90 mais Eu acho que é mais inteligente escolher o 92 mais E aí você vai trocar um monte de 8.8, 8.7, 8.9 Que não serve pros times 9.3, 9.4 Dos Euseb e o Miahran da vida Por uma carta que vai servir Porque esse 9.2 mais vai vir 1.9.3, 9.4, 9.5, 9.6 Só que você troca 22 cartas por uma E aí quando você limpar essas cartas Você vai voltar a farmar e voltar a fazer 10.8, 4, infinito Então, é o que eu falo Esse farming do zero Pra quem não tem nada guardado no clube É extremamente trabalhoso Pra sair tanto os times 9.4 e tanto os times 9.5 Quanto eles estão pedindo Nos DMS da Miahran, do Eusebio, do Ginola Se você já tem coisas prévias do teu clube Você vem grindando Pô Pelé, tem a carta ali do festival de futebol Que eu não uso 9.7, 9.8 Aí vai ficar mais fácil Agora, se você já limpou tudo Ou começou do zero e já limpou tudo Você vai passar Muitas e muitas horas E muitos dias Pra fazer um DME Como o Eusebio Como o Miahran Tá? Isso é muito inteligente Por parte da Electronic Arts Faltando um mês Pra acabar totalmente o jogo Não Por quê? Porque seria mais inteligente Pra eles Que fosse o mais fácil De farmar essas cartas 9.9, 9.8, 9.7 Como era em outros anos Não é inteligente Dificultar Mais do que Já era Num momento Que o jogo está No último mês de vida Minha opinião 5.5 Aqui o Tim Carroll Alta média 1.78 ATA MC Meio SA E ele tem números Pra jogar de MC Tá? Nós estamos falando De um cara Com 99 de físico Em tudo Com 88 de defesa Sendo 88 de vida em pé 87 noção defensiva 99 de cabeça 84 de interceptação E 88 de carrinho Além de 99 de reação Porém só 91 de frieza 91 de condução Também pode melhorar As finalizações dele São clínicas O pace dele Então assim Ele é uma carta Que quando você coloca Motor Ele serve Como um MC Ofensivo Porque ele é Alta média Ele tem O long ball O power shot O guaxinim E o acrobata A verdade É que Aliás Eu falei o long ball Me perdoa É o testada firme É que o long ball Testada firme Parecem um pouco E até o lateral longo Também parecem um pouco Com eles Desculpa O lateral longo É diferente É o testada firme Que parece com o lateral longo Com o passe longo Então o que ele tem É o testada firme Vocês me perdoem Eu vou lembrar Que o testada firme Tem a cara do bichinho E esse aqui é uma seta Eu não esqueço mais A diferença Então assim Ele tem ao mesmo tempo Bons play styles defensivos E bons play styles ofensivos Falando em plus Porque ele só tem O guaxinim plus Ele não tem outro Play style defensivo Eu acho que ele é melhor Ofensivamente Do que defensivamente O 5 barra 5 é interessante sim Então é uma carta Que custando dois times Vale muito a pena 8.6 e 8.8 E vale também Você fazer esse tipo de carta Tudo que for 94 95 96 97 98 99 Que você puder fazer Usando cartas de menor over Também serve pro farming Que eu falei Usando aqui o 9.2 mais E o 90 mais Porque você vai trocar coisa Que não tem over tão alto Por coisa que tem over alto Que vai te ajudar No time 9.4 9.3 Então Tem que fazer sim Todos esses jogadores Que estão aqui E que custam baratinho Só que é Extremamente Trabalhoso E mais trabalhoso Do que era Em outros anos No meu ponto de vista De quem tem experiência Com esse jogo Desde o FIFA 19 Tá Acho que Melhoria Eu falei tudo Que eu tinha pra falar Eu não tô vendo Nada de novo aqui Do melhoria Além do 10.8.5 E desculpa Do 10.8.5 E do 10.8.4 Que eles mudaram Ali a renovação E tornar o 10.8.4 Mais infinito E aí Eu queria ver A icon e tal Qual é que é F Carrega 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 Manivela Manivela Foi Então Deixa eu me certificar Que não tem nada Aqui no meio Que não tá Favoritado Porque as vezes O bagulhete Aparece ali No meio Dos favoritados Só pra te trolar Não tem Desafio Não tem Jogador A gente já viu Ídolo Alguma coisa Maldini Eu achava Que era O Maldini Novo Não que esse Maldini Seja ruim Não é isso É que Quando eu vi Maldini Eu falei Pô Eles vão mandar O Maldini Futes Mas é O Maldini Noventa e seis Que é o Maldini Lá do Do craque Do esporte Que é legal É legal É Ele tem O aéreo Plus Que é muito bom Mas não tem O guaxinim Plus Tem o guaxinim Normal É o passe Guiado Plus Interceptação Plus Carrinho Limpo Plus Além do Testada Firme Do passe Longo Do cercar Do bruiser Do incansável E do lateral Longo Normais É O Maldini São duas coisas Que a gente sempre fala A respeito dele Primeiro A IA dele no jogo É extremamente boa E roubada Em comparação a outros caras Outros bonecos Tem alguma coisa escondida Que faz ele marcar melhor Porém Esse é o ponto bom Tem o ponto ruim Que é o físico Ele sempre fica atrás No físico Os caras não mandam Um Maldini Com 98 Ou 97 De físico Então quando você olha Para a carta 93 de força E 87 de combatividade É bem abaixo De outros zagueiros E o 99 De reação 99 de frieza Ajuda também Demais Na parte técnica dele Eu nunca utilizei ele Em game Eu estou falando Tudo baseado No que eu conheço Dos números Da IA dele E dos play styles Acho sim Que ele é um zagueiro Muito Muito bom Que vai brigar Com os zagueiros milionários E que você pode fazer Caso o seu time Receba um upgrade Com ele no time Se você não tem Os caras que são Tão roubados Quanto ele Ou até mais roubados Beleza Nós estamos falando De 19 times Vamos ver os times 94, 93 É Foi mal pessoal É que esse vídeo Não é Tá gravando Tá gravando Tá tudo certo Esse vídeo Da cobertura do conteúdo Ele não é editado Pra ele sair o quanto antes Pra vocês Então esse tipo de coisa Esse DC Que a gente toma Que tá muito ruim Pra todo mundo Isso porque eu tô com a internet Da Claro Que é a internet Eu até olhei aqui no Playstation Que é a internet Que eu não tomo DC Se eu botar a internet Da UI Que dá mais DC Assim F Vamos voltar aqui Pra eu mostrar Pra vocês O preço do Maldini E a gente falar A respeito disso Então vamos favoritar Eles são 19 times Nós estamos falando De 1 2 3 4 4 9 3 Isso é promissor Porque quanto menos É o over Mais fácil é de farmar 1 2 3 4 9 2 Ok 1 2 3 4 5 6 9 1 8 8 8 4 8 7 Bronze e prata É bem mais fácil De farmar Quando você olha Em valor de mercado Não muda tanto Um time 9 4 E o time 9 3 Então a verdade É que a Mia Ram Ela tá até mais cara Que o Eusébio Quando você olha No Futebeam Porque ela tem mais Times do que o Eusébio Mas no Farming É muito mais difícil Farmar um time 9 4 Do que um 9 3 Do que um 9 2 Do que um 9 1 Então pro Farming É mais fácil Você fazer 20 times 89 90 Do que Sei lá 7 times 9 3 Entender meu ponto Porque o Farming Ele vai te dar Muito mais fácil E vai te dar Duplicadas infinitas De carta 90 89 88 Mas não vai te dar 9.3 9.4 Você vai conseguir Sob muito mais trabalho Então eu acho que Esse Maldini É muito mais farmável Do que Os DMS Cheios de 93 E 94 Por ele ter Menos 93 E não ter nenhum 94 Tá Legal o preço dele Acho que vale a pena Sim caso ele represente Um upgrade Pro time de vocês Vamos dar uma olhada Nos objetivos Aqui Jatinha 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 Vamos então Pro Futibim Nessa Nessa aventura Que eu tô tendo Nos últimos dias Com o meu PC E com a placa de captura Eu acabei invertendo Os monitores Talvez quando eu mudar A tela aqui Pessoal Não vá pra tela certa E eu tenho que ajeitar Na mão aqui Ops É De fato ele não foi Pra tela certa Só me dá um minutinho Dispositivo De captura De vídeo Rapaz Rapaz Eu quero que apareça A tela do Futibim Desktop Propriedades Não Vocês perdoam Pessoal Eu vou fazer o simples Aqui Vou jogar Por que o navegador Não tá aparecendo Bicho Eu não tô conseguindo Pôr a tela do Futibim Pra vocês Cara Deixa eu fazer Deixa eu fazer a gambiarra Aqui pessoal Perdão mesmo Tá Dispositivo Não É captura De tela É Aqui Captura Captura de jogo Captura de janela Talvez funcione Tá Apareceu aí pra vocês O Futibim Só que aí ele apareceu Lá em cima Tá me tapando Peraí pessoal Rapidão Agora foi Acho que agora foi Mil perdões Tá Então O Futibim Deixa eu ver se tá certo Tá certo O New Players Só o Cario A gente já falou dele E Qual o valor do Maldini Em DME Não saiu ainda Por que que tá dando Dislike Muito em relação Ao like Porque eu acho que Todo mundo esperava O Maldini novo Igual o Eusébio Veio 99 Igual Aí os caras Mandaram o Maldini 96 O que Eu vou falar uma verdade Pra vocês Eu só não reclamei muito Porque Se não Fica o reclama Grino 993 Eu sempre tento Ponderar assim O que eu reclamo E o que eu não reclamo Mas a verdade verdadeira É que Tem que ser reclamado Tinha que ser o Maldini Melhorado E não tinha que ser esse 96 E é por isso Que tá tão mal avaliado Isso aqui Tá Então Vocês perdoam É E o Carreo assim Absolutamente Destroçado Nas avaliações Aqui E aí o 85 Mais Que é 5 vezes Bem avaliado E o 84 Mais infinito Aparecendo como novo Bem avaliado também A gente tem evolução Premium Transition Você muda um FUTs De 96 No máximo Over Pra 98 E ainda Ganha O premium No link Muito legal Então quem guardou Essas cartas aqui Não mandou em DME Algumas talvez até Dê pra tirar Ou não Vai poder Vai poder Vai poder Vai poder Deixar o Rhys James 98 O duro É quem ainda Não mandou em DME Quem tá guardando Esses caras Com tanto time 94 93 Pra fazer Mas Com certeza Deve ter vocês Na casa de vocês Que guardaram E porra Vamos ver como é que O Rhys James Fica 98 Eu vou tomar ele como exemplo Tá Um puta lateral 98 Com 97 90 98 95 96 95 96 Então esse cara Com âncora Espinha dorsal Sentinela Nós estamos falando De um puta De um lateral Tô dando ele como exemplo Então isso aqui é bem legal É gratuito Gratuito ainda Top Gostei Então pessoal Obrigado pelo carinho De todos Em mais um vídeo Da cobertura do conteúdo Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino E um abraço